Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que estão nos acompanhando neste momento, eu gostaria de falar sobre o decreto do prefeito Rafael Greca, o decreto 774, na mesma linha que o deputado Alexandre Amaro já fez o comentário sobre isso, todos nós entendemos a gravidade do momento e todos, a população paranaense está contribuindo de uma forma extraordinária, mas eu quero dizer que o decreto do excelentíssimo senhor prefeito, ele contraria a constituição federal, que no seu artigo 5º, no inciso 6º, diz assim a constituição federal, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias, há um decreto também do governo federal, o decreto 10.292, que reconhece as igrejas como atividades essenciais e também como disse o deputado Alexandre Amaro, há uma lei de nossa autoria, minha e do deputado Alexandre Amaro, que reconhece as igrejas como atividades essenciais em período de calamidade pública no estado do Paraná, é uma lei e foi aprovado aqui por todos os parlamentares, sancionado pelo governador do estado, Ratinho Fúnior. E acontece que o prefeito, no seu decreto, ele desconsidera tudo isso, não reconhece as igrejas como atividades essenciais e ele coloca igrejas no rol de atividades não essenciais. no seu artigo 2º do decreto do prefeito diz, fica suspenso o funcionamento enquanto durar a situação de risco médio de alerta dos seguintes serviços e atividades não essenciais. Ali coloca igrejas, templos religiosos ou espaços destinados à celebração de cultos religiosos. Ou o prefeito se equivocou, a sua equipe se equivocou com relação a esse decreto, não reconhecendo, colocando as igrejas como atividades não essenciais, ou o prefeito simplesmente está demonstrando um desrespeito às igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, todos os templos religiosos, lideranças evangélicas, estão simplesmente desrespeitando essas pessoas, esses líderes que vêm prestando um serviço ao longo dos anos extraordinário. Nesse momento de pandemia, quantas pessoas estão aí na iminência de cometer suicídios, crianças que estão sendo abusadas, mulheres que estão sendo aí também vítimas de violência domésticas, pessoas que perderam seus empregos e estão precisando de amparo espiritual, emocional e financeiro e as igrejas estão fazendo esse papel. Prefeito, o governador do estado chamou as lideranças evangélicas, lideranças religiosas, chamou no palácio mais de uma vez para conversar, para tratar sobre esse tema e não precisava nenhum decreto para que nós pudéssemos, com bom senso, poder avudar o estado, a cidade de Curitiba nesse momento. Agora, nós vemos a secretária de saúde querendo responsabilizar as igrejas pelo aumento de casos do coronavírus, dizendo que soube de alguém que frequentava uma igreja e que se contaminou. Ora, quantas pessoas frequentam as igrejas? Agora, vejam a forma com que as igrejas estão trabalhando, respeitando distanciamentos, as igrejas estão usando álcool gel, obedecendo tudo o que está aqui na normativa da Secretaria Municipal e do estado. Ora, então não dá para responsabilizar as igrejas. Quanto aos transportes coletivos, boa parte das igrejas funcionam no sábado, aos domingos... Deputado Gilson, 30 segundos para concluir. Obrigado, presidente. Então, as igrejas, elas utilizam o transporte coletivo no contraturno, no fim de semana, nos horários que não são horários de pico, horário de trabalho ou horário escolar. Então, nós pedimos, senhor prefeito, reveja esse seu decreto, tá? As igrejas são atividades essenciais reconhecidas pela lei estadual. Eu espero que tenham um grande respeito por nós e nós possamos ter uma caminhada.